Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Djokovic segue no topo do ranking da ATP, Thiago Monteiro volta ao top 100. O Sérvio Novak Djokovic, que ontem foi campeão do Masters 1000 de Roma, continua na liderança do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira. Mais PR, homem erra alvo e mata mãe com tiro, diz polícia mais Samara Filippo é vítima de golpe, e recebe água, e exopor no lugar de compras mais a magia existe de verdade. Mas afinal que bicho é esse? Vicecampeão em Roma, o grego Stefano Sitsipa subiu da quinta para a quarta colocação, ultrapassando o espanhol Rafael Nadal, que foi eliminado nas oitavas. Outra mudança importante no top 10 foi a chegada do norueguês Kasper Rudi, a oitava colocação do ranking, depois de ir até as semifinais do torneio de Roma e subir duas posições. Com isso, o número 10 passa a ser o italiano Mário Berrettini, que no final de março passou por cirurgia na mão direita, e está fora do torneio de Roland Garros. Número 101 no ranking da semana passada, o brasileiro Thiago Monteiro subiu uma posição, e está de volta ao top 100 depois de três meses. Ele estreia amanhã na fase qualificatória do Grand Slam da França contra o americano Tênis Sangren. Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira. 1. Novak Djokovic, SRV, 8660.2. Danil Medvedeu, Rus, 7993. Alexander Zverev, Ali, 7204. Stefano Sissipas, Grê, 6170. Mais um, 5. Rafael Nadal, ESP, 5525. Menos um, 6. Carlos Alcaraz, ESP, 4777. Andrei Rubleu, Rus, 3945.8. Kasper Rudi, N.O.R., 3940. Mais dois, nove. Félix Alger Aliasime, Kim, 3850.10. Matteo Berrettini, Ita, 3805. Menos dois, onze. Cameron Nohry, G.B.R., 3355.12. Janik Sinner, Ita, 3195. Mais um, 13. Hubert Urcax, Paul. 3.095. Menos um, 14. Taylor Fritz, Estados Unidos, 2.920.15. Denis Shapovalov, Kim, 2.671. Mais um, 16. Diego Svartiman, Argentina, 2.505. Menos um, 17. Pablo Carreno Busta, ESP, 2.135. Mais um, 18. Heili Opelka, Estados Unidos, 2.090. Menos um, 19. Roberto Bautista, ESP, 193.20. Grigor Dimitrov, D.O.L., 1785100. Tiago Monteiro, Bra, 651. Mais um. Alum,ceptions, 境经ricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricraca, motivator, veroеля, workinegri spokeamente. OUTRO или TUO L. INQUIPTIRO AS SOUS GETEnginegri Y